Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 15 de março. O presidente Michel Temer lança hoje um programa para simplificar a gestão de micro e pequenas empresas. Quem tem as informações sobre esse assunto é o repórter Mara Knup, que conversa com a gente direto do Palácio Planalto. Oi, Mara, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. É uma cerimônia de lançamento do programa Senhor Orientador. Vai ser ao meio-dia lá no Centro Cultural Banco do Brasil. Bom, por meio desse programa, aposentados do sistema bancário com mais de 60 anos de idade vão atuar como consultores de crédito para orientar donos de pequenos negócios a conseguirem financiamento de capital de giro. Esse programa tem parceria com o empreendedor mais simples, que significa menos burocracia, mais crédito para movimentar a economia brasileira. A parceria prevê a liberação de mais de 8 bilhões de reais em linhas de crédito. Mas antes desse evento, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne com o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes, e os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Eunício Oliveira. À tarde, o presidente assina acordo de liberação de 55 milhões de reais para obras de captação de água do Lago Paranoá, no Distrito Federal. E mais tarde, o presidente ainda se reúne com empresários. Leandro, eu volto com você. Tá bom, Mara. Obrigado pelas suas informações. E o debate sobre a proposta de reforma da Previdência segue aqui na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília. Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou do encontro da comissão e reafirmou que existe, sim, déficit na Previdência. O ministro contestou os argumentos de que não existe déficit na Previdência Social. De acordo com Henrique Meirelles, todas as arrecadações da Seguridade Social são suficientes para cobrir os gastos com benefícios previdenciários. Mas o problema é que existem outras despesas na área. O total de receitas é R$ 709 bilhões e o total de despesas é R$ 889 bilhões. Mas, na realidade, esse argumento não procede, não é correto, na medida em que o que se faz para chegar a esse número é considerar todas as receitas vinculadas à Seguridade Social para cobrir as despesas apenas da Previdência. Resumo, todas as receitas de Seguridade, inclusive, por exemplo, a contribuição social sobre lucro líquido, etc., 60% do PIS-PASEP, essas questões todas, mas só considera a despesa de Previdência. No ano passado, apenas no setor rural, as despesas previdenciárias superaram a arrecadação em R$ 105 bilhões. Já no setor urbano, que apresentou superávit durante sete anos seguidos, em 2016 teve déficit de quase R$ 47 bilhões. O ministro destacou ainda que o Brasil tem uma população relativamente jovem, mas que gasta mais com Previdência Social em comparação a outros países, como é o caso do Japão, por exemplo, que tem 45% da população acima de 65 anos. E olha, um balanço do Ministério do Planejamento mostra que a Seguridade Social teve um déficit de mais de R$ 258 bilhões no ano passado. Resultado negativo teve alta de mais de 55% em relação a 2015. De acordo com o governo, grande parte desse déficit vem dos gastos com a Previdência Social. No ano passado, os gastos com saúde, Previdência e Assistência Social, que formam a Seguridade Social, foram maiores do que as receitas. Em 2016, a Seguridade Social registrou déficit de mais de R$ 258 bilhões. O valor correspondeu a 4,1% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país no ano. Comparado a 2015, o déficit aumentou 55,4%. Já em relação a 2012, os gastos com a Seguridade Social mais do que triplicaram. Uma parte do fator foi amplificado esse aumento por causa da recessão. O desequilíbrio fiscal, ele levou à recessão. O desequilíbrio fiscal levou à recessão. Parte do desequilíbrio fiscal advém fortemente da Previdência. Então, ele é retroalimentado. O orçamento da Seguridade Social é formado por contribuições, como a do Regime Geral da Previdência Social, a contribuição sobre o lucro líquido, o PIS-PASEP e a COFINS. Por outro lado, a Seguridade é responsável pelo pagamento, por exemplo, de aposentadorias, do seguro-desemprego, do abono salarial, do benefício de prestação continuada e do Bolsa Família. A expectativa do governo é que, com a reforma da Previdência, ele possa garantir a manutenção desses benefícios. Temos mais pessoas e um valor maior para além da Previdência, o que justifica este aumento da despesa em uma proporção maior do que a desaceleração da receita. Uma última informação, antes de encerrar o nosso repórter NBR, é que as agências dos Correios de Brasília e São Paulo iniciam hoje um serviço de consulta aos números de CPF e CNPJ de empresas. Até 31 de março, o serviço estará disponível em 6.400 agências de todo o Brasil. Com isso, será possível ver a situação do CPF de uma pessoa na hora de fazer negócios, como comprar um carro ou alugar ou vender um imóvel. E nós ficamos por aqui e voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.